Skibe de Toilet é uma série do YouTube criada pelo canal da Fuckin' Boom, com o remix da música Give It To Me e Dope Dope Yes Yes de Bizer King, que é a mesma música que o gordinho mexendo a barriga usa em seus vídeos virais na internet. Em 29 de janeiro, o canal da Fuckin' Boom, usando o software de edição chamada Social Film Maker, postou um vídeo em seu canal, intitulado de Skibe de Bope Yes Yes. E é nítido que nessa animação, o personagem está representando o vídeo que viralizou, da Paris Brianne. Skibe de Toilet surgiu em 7 de fevereiro de 2023. O YouTube da Fuckin' Boom postou um vídeo com um remix de Dope Dope Yes Yes, com a música Give It To Me, de nele furtado, intitulado de Skibe de Toilet, onde a câmera segue até um banheiro e a cabeça de um homem sai dela e começa a cantar a música viral. O vídeo em questão ganhou mais de 37 milhões de visualizações em apenas 3 meses, e atualmente o vídeo já passa da marca de mais de 60 milhões de visualizações. Após viralizar com o vídeo, uma saga de vídeos foi criada, assim se transformando em uma série que segue uma trama sobre os banheiros Skibe de, dominando o mundo, e homens que são conhecidos como os Câmeras Reds aparecem lutando contra eles. A série já conta com, até o momento que grava este vídeo, 44 episódios. E aí, já sabia desse meme viral? Qual a história de meme que eu devo contar no meu próximo vídeo? Comenta aqui embaixo. E aí? E aí E aí E aí E aí